O objetivo desse vídeo é ir no Ikea, comprar uma mesa pra mim e uma cadeira também nova que eu vou colocar aqui no meu quarto e eu vou trocar os móveis de lugar mas isso vai ser pra outro vídeo Bom, terminei a faculdade aqui em Portugal e eu vou contar pra vocês toda a experiência do meu estágio da minha licenciatura concluída eu vou fazer um vídeo só sobre isso pra vocês, então aguardem mas hoje o vlog é muito legal vou levar vocês comigo pra uma das melhores lojas aqui de Portugal que vende muitas coisas super baratinhas, gente, vocês não tem noção, essa loja tem de tudo e tudo muito barato eu vou levar vocês comigo e também vou levar vocês comigo para o Ikea nós vamos comprar uma mesa pro meu quarto, por quê, gente? eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá simplesmente esse é o meu quarto, tá tudo bagunçado, tudo uma zona esse móvel aqui que eu tenho que colocar outras coisas aqui dentro aquilo ali também tá tudo bagunçado esse móvel daqui vai sair do meu quarto também tem promoção, né? gente, chegamos aqui no shopping e eu só não gosto de gravar com a câmera porque fica todo mundo olhando pra mim eu fico com muita vergonha a gente vai em algumas lojas antes e depois vamos na normal e eu vou mostrar tudo pra vocês estamos numa loja que tem coisas de casa tem muita coisa e tá tipo tudo em promoção a loja se chama Pepco também é uma loja muito boa que a gente costuma vir bastante aqui mas a normal é melhor ó, esses vasinhos, por exemplo, bota 4,5 esse aqui 3,5 e tem várias coisas de casa por aqui chegamos aqui na normal e tem muita, muita coisa nessa loja a gente veio primeiro ver shampoo e condicionador que minha mãe tá doida querendo qual é? eu achei que ela também tá com a mão cheira bem foi que tu colocou? cheira bem cheira a cor esse shampoo e condicionador é 500 reais no Brasil e aqui ele é bem baratinho pra mim nessa loja você precisa de uns 10 minutos porque ela é muito grande ela fica dando assim um zigue-zague, sabe? então a gente só tá na parte de produtinhos de cabelo essas coisas ainda e a gente já passou por muita coisa, né mãe? dá vontade de lavar tudo pra testar tudo tem muita variedade de coisas aqui e as coisas são super baratinhas é bem grande tá 5,40 na parte de make tem muita maquiagem aqui olha essas beauty blenders são 6 por 5,70 e tem várias makes, corretivos várias coisinhas inclusive eu tenho esse aqui, ó da Maybelline que é muito bom isso aqui tudo é make gente, tem até parte de perfume também, ó tem muita, muita, muita muita coisa se eu ia comprar mais alguma coisa a gente só comprou até agora shampoo, condicionador mas gente, aqui tem cada máscara pra fazer skincare eu amo só que eu já tenho muito em casa por isso que eu não vou é... comprar mas tem muita coisa aqui mesmo e fico muito perdida nessa loja né mãe? é, ela gastou muito a gente fica assim, olhando um lado pro outro porque não tem o que comprar mas a gente quer comprar tudo pra vocês terem noção até coisas de... dental tá vendo? tem aqui então realmente tem muita variedade ai gente, juro agora a gente vai no Ikea pra realmente comprar o que a gente veio comprar aqui se vocês quiserem depois que eu grave um vídeo é... melhor assim nessa loja porque realmente tem muita coisa pra mostrar pra vocês e hoje tá muito cheio então por isso que não dá pra gravar tanto vocês deixam muito like e comentam aqui embaixo também mas eu tô chegando na minha parte favorita que é a parte de gomas de doces e de bebidinhas que não é daqui de Portugal, sabe? minha mãe tá vendo as coisas da festa dela a festa surpresa né mãe? chegamos na minha perdição essa parte aqui inteira de doces de gomas ó ai que lindinho quanto tá esse aqui? 3,50 3,50 ó gente tem várias bebidinhas que não é daqui de Portugal tá vendo? essa daqui também ó juro eu vou levar algumas coisinhas depois eu mostro pra vocês tem o que eu posso usar aqui legal? é que eu tenho medo de levar um negócio de ser de bebida olha esse aqui isso é pimenta pimenta também é de pimenta mas deve ser bom é mas é tem a pimentada deve ser né e esse aqui eu tô com água na boca desse isso não é bebida não? então eu não sei uma bebida bebida de limão bebida de limão tava tem um mote de brigadeiro mas eu acho que é ruim eu acho que é ruim gente tem tantos produtinhos aqui lindos que eu queria levar meu Deus olha isso bem aesthetic pra tomar iogurte 1,90 a gente acho que eu vou levar um desse mac and cheese pra fazer tá 2,40 vou levar pra testar deve ser muito bom vou levar o nosso carrinho depois eu mostro que a gente pegou pegamos muitos doces nossa como tá gigante acabamos de sair da loja normal e a gente agora tá no Ikea vamos comprar o que nós íamos comprar aqui e quando eu chegar em casa eu faço um unboxing pra vocês e mostro tudo que a gente comprou a gente comprou muita coisa muito doce e umas coisinhas uns produtinhos que eu quero mostrar pra vocês gente acho que encontramos a perfeita essa mesa mas não vamos levar a mesa nós vamos levar só aquele imóvel ali pra eu colocar embaixo da minha mesa mesmo que tá no meu quarto vai ter aquele imóvel ali mudança de planos compramos esse imóvel aqui quando eu chegar em casa eu vou mostrar melhor pra vocês e uma outra mesa que eu não mostrei pra vocês então vamos mudar algumas coisas a gente viu algumas mesas diferentes e alguns móveis diferentes mas optamos por dois que eu nem mostrei pra vocês mas eu em casa vou conseguir montar tudo e mostro e aqui nessa loja é muito legal a gente tira foto das coisas que a gente quer comprar e lá embaixo a gente vai procurar essas coisas e leva nem caixas pra o caixa pra gente poder pagar é muito legal a gente meio que faz tudo aqui nessa loja sabe vamos agora pro corredor 14 ou 15 então assim ah e essa loja ela é gigante ela é muito grande muito grande mesmo pra você pagar você tem que passar meio que por todos os setores então você tem que olhar tudo né mãe e a gente quer tudo porque a gente passa em todos os setores mudanças de planos a mesa que eu queria não tem mais então a gente pegou outra depois eu mostro pra vocês gente tô pagando aqui a planta ó as nossas comprinhas tá feliz mãe? gente paramos pra comer agora minha mãe comprou natas e cachorro quente mas eu só vou comer as natas ela é bem assim ó muito gostosa eu amo essa nata acabei de chegar em casa pra esse vlog não ficar tão grande eu vou gravar pra vocês lá no meu instagram se você não me segue já me acompanha lá vou mostrar pra vocês o que a gente comprou como a gente montou e como eu vou arrumar meu quarto então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo e agora eu vou arrumar essa bagunça aqui gente porque sério eu tô quase chorando olhando pra isso mas se vocês gostaram do vlog deixa muito like se inscreve no canal que é muito importante e comenta aqui embaixo dicas de vídeo o que vocês querem ver aqui pelo canal que eu vou estar trazendo pra vocês e é isso um beijo até o próximo vídeo ah vou mostrar pra vocês também tudo que eu comprei na loja normal então se você não me acompanha no tiktok no instagram já me segue lá bom não seria justo não mostrar pra vocês aqui nesse vlog como ficou meu quarto e eu vou dar um leve spoiler pra vocês mas as coisas que eu comprei na normal vocês vão ver lá no meu tiktok no meu instagram então me acompanha lá bom meu quarto mudou completamente ignorem o barulho aqui tá a cama e aqui está as coisinhas que a gente comprou eu optei por comprar essa cadeira aqui que ela é super confortável tem almofada aqui e tem almofada aqui também ela é branca e cinza as cores que eu adoro e eu optei por comprar essa mesa aqui que é uma mesa pequena ela cabe aqui justamente nesse espacinho e eu comprei aquele móvel também que eu vou mostrar pra vocês como eu organizei então ficou assim a mesa com esse móvelzinho embaixo e o espelho aqui em cima e aqui na gaveta que é super espaçosa por acaso eu coloquei todo o meu skin care e nesse móvelzinho eu coloquei toda a minha make então tem aqui três gavetões que é bem grande tá bem espaçoso até e tava super barato esse móvelzinho gente esse móvel aqui tava por 10 euros 9,99 e a mesa se eu não me engano tava por 49 euros então deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não tá bom tá bom